5 fatos importantes sobre o budismo. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser dar os primeiros passos no budismo, mas não sabe como, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu quero trazer aqui para você, muitas pessoas começam no budismo, têm algumas questões, mas não sabem muito bem o que é o budismo. Às vezes já pegam um livro sobre um tema específico, a compaixão, ou se não, começa pela meditação. Então, eu quero trazer para você 5 pontos, 5 fatos importantes sobre o budismo. O primeiro deles é o que é o budismo. Então, a palavra budismo é derivada da palavra bodhi, que é em sânscrito, que significa despertar. Portanto, o budismo é a filosofia do despertar, ou muitas pessoas conhecem mais como iluminação. Essa filosofia teve origem na experiência de um homem chamado Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, que realizou o despertar por si próprio com 36 anos de idade. O budismo existe há 2.500 anos e tem cerca de 300 milhões de adeptos no mundo todo. Até meados do século XIX, o budismo era uma filosofia com predominância na Ásia, para todo o mundo. 2. Quem foi Buda? No ano 560 a.C., um bebê nasceu numa família real no norte da Índia. Ele cresceu rodeado pela riqueza e pelo luxo, mas acabou se dando conta de que o conforto e a segurança mundanas não assegurou a felicidade. Profundamente comovido pelo sofrimento que viu ao seu redor, ele decidiu tentar encontrar o caminho para a felicidade humana. Com 29 anos de idade, ele abandonou a vida de príncipe e saiu em busca da solução para os problemas humanos. Ele estudou e praticou com mestres distintos, mas nenhum deles, na verdade, sabia a causa do sofrimento humano e como superá-lo. Por fim, depois de seis anos de estudo e experimentos com todos os tipos de práticas ascéticas e meditativas, ele realizou o fim da ignorância e compreendeu a origem e a cessação do sofrimento. A partir dessa data, ele passou a ser o Buda, o iluminado. Ele viveu por mais 45 anos, durante os quais viajou pelo norte da Índia e ensinou a todos que quisessem ouvir aquilo que ele havia descoberto. A sua paciência e compaixão eram legendárias e milhares de pessoas se tornaram seus discípulos. Com 80 anos, ele faleceu. 3. Não foi um ato irresponsável o Buda abandonar a família? Não deve ter sido uma decisão fácil para Siddhartha Gautama. E aí faço um parênteses aqui, lembrando que quando ele tomou essa atitude de abandonar os luxos do palácio e toda a família para buscar o caminho, ele nem sabia que era o despertar. Ele estava em busca de um caminho. Então, ele despertou como um Buda. Antes de ser o Buda, Shakyamuni, como ele é um dos nomes que ele é conhecido, ele saiu de casa, porém, nessa época ainda, ele não era Buda, ele não estava desperto. Então, ele entrou numa crise existencial e saiu para o caminho, para buscar o caminho que levou ao despertar dele e que hoje nós conhecemos os ensinamentos dele depois de 2.500 anos. Então, durante muito tempo, ele deve ter sofrido com angústia e hesitação. Ele tinha duas alternativas, permanecer com a família ou dedicar-se ao mundo. No final, a sua grande compaixão prevaleceu e fez com que ele se entregasse ao mundo. E desde a sua iluminação até os dias de hoje, todo mundo ainda se beneficia com o seu sacrifício. Essa não foi uma decisão irresponsável, mas talvez o supremo sacrifício que alguém pôde fazer. 4. O Buda está morto faz muito tempo. Como ele pode nos ajudar? Faraday descobriu a eletricidade e já morreu faz muito tempo, mas a sua descoberta ainda nos beneficia hoje. Luiz Pasteur descobriu a cura para muitas doenças e também já morreu faz muito tempo, mas a sua descoberta médica ainda salvam vidas. Leonardo da Vinci, que criou obras de arte, também está morto, mas aquilo que ele criou ainda é capaz de causar elação e alegria. Homens nobres e heróis podem ter morrido faz séculos, mas ainda podemos obter inspiração ao ler sobre as suas realizações. De fato, o Buda está morto, mas há 2.500 anos depois, os seus ensinamentos ainda ajudam as pessoas e seu exemplo ainda inspira as pessoas. As suas palavras ainda mudam vidas. Apenas um Buda é capaz de ter tal poder séculos depois da sua morte. E o quinto e último fato que eu vou trazer aqui para vocês é uma pergunta que fazem muito. O Buda era um deus? Não, o Buda não era um deus. Ele nunca fez esse tipo de afirmação, nem de que ele era o filho de algum deus ou mesmo um mensageiro de algum deus. Ele era um ser humano comum que aperfeiçoou a si mesmo e ensinou que se seguirmos o seu exemplo, também poderemos nos aperfeiçoar. E para quem não sabe, o próprio Buda, Shakyamuni, ele faleceu com uma complicação por ter comido, é um nome estranho, a iguaria que ele comeu, mas a tradução era porco macio. Então, ele era um monge e ele recebia oferendas das pessoas de comida, de roupa, de uma série de coisas. Então, ele foi convidado para uma refeição que foi oferecido a ele e ele, segundo o que está nos sutras, que são as palavras de Buda, que os alunos de Buda anotaram e que existem até hoje, os sutras, o Buda, ele já estava doente, ele já estava com 80 anos e comer esse alimento fez com que ele já estava, se agravasse e ele morreu numa diarreia sanguinolenta. Então, o meu mestre Monge Gensho, ele até fala uma coisa bem legal. Ele falou, você já teve diarreia? Aí todo mundo, é claro, todo ser humano já teve diarreia. Aí as pessoas falam, sim. Aí o sensei fala, então você pode se tornar um Buda. Então, o Buda foi um homem, não foi um deus. Espero que esse podcast, o objetivo é trazer alguns fatos do próprio budismo, porque às vezes a gente fala de várias coisas, mas o próprio budismo, a gente tem alguns detalhes, algumas coisas que, vamos dizer até que muitas coisas que nós não sabemos. Então, eu quero trazer para você todos esses detalhes, esses pontos. Tem muitos fatos, eu posso trazer outros podcasts com esses detalhes, com esses números, com essas datas, para a gente conhecer um pouco mais do Budismo. Espero que isso te ajude de alguma forma. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.